Fala galera, beleza? Boa tarde para vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like, é isso aí Canal em modo banho, Maria, aqui vamos levando Tá? Começando aqui, amanhã, bom, quando vocês assistirem isso, eu já terei passado pela cirurgia Então vamos ver como que eu vou fazer para conseguir mexer aqui nos carros e gerar conteúdo, certo? Bom, vamos lá, começando o cadrãozinho, retomando lá do último capítulo, do último episódio É isso aí, pneu arriado, o que eu vou fazer? Vou colocar esse carro no cavalete agora, deixar ele descansando no cavalete Tá? Hoje, né? E na sequência aqui do episódio, vamos ver se a gente faz a instalação dos botões policristais Que estão aqui, botões policristal, botão policristal, língua portuguesa, hein? Vamos lá, pesquisar aqui Botões policristal, deve ser o correto É isso aí, vamos lá, vai ficar show de bola, em conjunto aqui com a manopla, né? E colocar ali no lugar dos botõezinhos, mesmo os botões de painel que equipam o Fuscão e o Fusca, né? De 70 até 75, será? Não, até 73 deve ser esse aqui Porque o 74 já entrou As saídas de ar no painel lá da capa preta do Fuscão Isso aí, então esses botões aqui devem ser do Fusca 70, segunda série, até o 73 Certo? Como que vamos? Vai ficar show de bola E vamos tentar fazer a instalação, vamos ver como é que funciona a instalação dos embleminhas, das calotinhas de roda Né? Vai ficar legal demais aqui Só ver como que elas são fixadas aí, acredito que aquelas calotinhas elas vêm por dentro, eu não me lembro Vamos ver como é que fica Ou se a gente vai ter que fazer algum tipo de adaptação bacana Porque elas são um pouquinho menores, né? Coisa de 2 ou 3 milímetros, um pouquinho menor que essa aqui Só que tem uma rebarba aqui dentro, vamos ver como elas ficam De qualquer forma vai ficar sensacional Por usar pressão baixa dos pneus, esse esquerdo aqui é a terceira vez que acontece essa roda esquerda do pneu murchar Cambagem negativa, vai esforçando a banda, né? E pela... é bastante pneu, aqui eu uso um 255-6015, né? Numa roda tala 10 Mas ele vai... a banda vai desgrudando e causa esse problema Mas beleza Vamos resolver deixar no cavaletinho aqui Depois vamos sacar aquela polia, colocar a polia bacana Esse carrinho aqui é xodó demais, é especial demais, Lunguinho Bora mexer Caixinha das raridades aqui, ó Peças do projeto do Puma Já mostrei, né? Mas isso aqui dá tão... dá tanto gosto, né? É tanta coisa... tanta coisa especial A história dos arinhos, né? De farol Em comparação com as réplicas aí que se encontra no mercado As peças anodizadas lá na casa nova cromeação, espetaculares, né? Vai que vai Ficou ali no canto, bastante umidade aqui O papelão do fundo da caixa já tá se desfazendo Vamos ver se bate um sol aqui um pouquinho Daqui a pouco eu vou... vou guardá-las aqui Com mais cuidado, porque ainda vai um tempinho, né? Vamos que vamos! Então é isso aí Começar a mexer no cadrão E na sequência Banho no diamante E fotos Para o certificado De placa preta Coisa linda! Partiu! Bom, é isso aí Cadrãozinho No cavalete Louco, né? Não lembrava também Tamborzinho na dianteira Original, cinco furos do cadrão Tudo em ordem Né? Mas é aquilo, cara Buguinho Aspiradinho anda demais Então No molhado Tem que ter cuidado, né? Buguinho é aquilo Não tem lastro Na dianteira Então beleza Pode botar um freadisco aí Vai ficar legal? Com certeza Vai frear mais? Um pouquinho Mas é isso, cara Se relou Ele vai embora Ele trava Não tem lastro Na frente o bug Então Frenagem Tem que tomar Muito cuidado Porque ele vai embora Calceio aqui também A panela traseira Para a gente evitar De cortar Os guardapós ali Do câmbio, né? E é isso aí Descansar aqui Deixar ele quietinho Depois a gente mexe Ó Aqui vai Nossa Não dá pra gostar De roda de época Com letra branca Assim, cara Em bug Eu não Complicado Não combina Né? O pessoal Costuma colocar Letra branca Só na traseira Eu não entendo isso Como customização Né? Vai que vai Vamos que vamos Bastante coisa Para arrumar Aqui O soprador Queimou A bateria Parou de funcionar Então as folhas Vão invadindo Né? Vamos que vamos Colocar A capa No cadrão Depois a gente Continua mexendo Nele Esse pneu Aqui Eu vou ter Que levar Para Ultima vez Deu um trabalho Consegui fazer Sozinho Lá na Dando aquele Primeiro Estouro Né? No posto Mas tive Que ficar pisando Em cima Colocar uma Forração Para não Estourar A banda E a O pitoco Ali A válvula Do Da roda Não usa câmera Tá? Essas rodinhas Elas são Antalho O bico Ali Fica numa posição Muito complicada Para você Operar Também Mas vamos Que vamos Só alegria Cara Puta Que carrinho Show de bola Enche os olhos Que eu lembro De esse carro Depois a gente Vai Fazer umas pinturinhas Ali embaixo Né? Checar Aperto De algumas Coisas Aproveitar Que a gente Está com espaço Certo? Bora Vamos lá Vamos dar um Talentão No diamante Agora Galera Beleza Na sequência Cirurgia Feita Aqui Depois eu Comento Com vocês Bem quietinho Ontem já Vim aqui Para a granja Trabalhar Um pouquinho Nos carros Já fiquei Todo inchado Acordei dolorido Então Vamos Com muita Parcimônia Aqui Muito cuidado Então Estou aproveitando Para dar uma Geral Aqui Nas estantes Já tirei Um monte De peça Que eu tinha Aí Porra Anunciei Ontem Já vendi Das 10 Que eu anunciei Já vendi 8 Coisinhas Lotezinhos Coisa É só Coisa Coisa Boa Aqui Que pecinha Bacana Bianco Savino Aqui Coisa linda Peças Do volante Novo Que equipara A Kombi Que eu já Desmontei E estou cuidando A gente Comprou Aquele volante Novo Para a Kombi E vamos Fazer Uma mudança Drástica No volante Aproveitando Só a haste Né Essas peças Aqui Só que coisa Fina Demais Parzinho De CBS Cavalinho Lente amarela Originais Zero Na caixa Brasília Bianco Variante SP2 Quem tiver Precisando Me procure Por favor No privado Do Instagram Do SP Parzinha De lentes Parzinho De lentes Dois pares Na verdade Artebi Rela Da Kombi Corujinha Novos Sem uso Né Pecinhas Aqui Que já Foram Vendidas E eu Precisarei Despachar Pelo Correio Aqui Pecinhas Que irão Lá Para a Casa Nova Cromeação Fazer Uma Bela De uma Restauração Os Trincos Das janelas Da Kombi Que eu Vou Cromar Também Dos Basculantes Rodinhos Do Puma Restaurar Anodizar Tudo Bonitinho As Chapas Internas Das fechaduras Esses reclinadores Probel Aqui A gente vai Fazer eles Cromados Todos Revisá-los Coisa linda Aqui lotezinhos De peça Que estão Sobrando Quebra-sol Original Do 79 Para frente Do Fusca Excelente Estado Arinhos Do TS Olha lá Tudo novo Sem uso Jogo de parafusos Originais Coisinhas Coisinhas Que é Complicado Vender E a gente Não gosta De jogar Nada Fora Também Aí Vamos organizar Uma doação Alguma coisa Acaba arrumando Confusão Para a cabeça Então é isso Vamos que vamos Caranguinhas Aqui no aguardo Saiu Ontem O certificado Da Tubarão Amarela Espetáculo Então É isso Vamos ver se até o final da semana Eu consigo sair Preciso fazer a vistoria De transferência Do carro Que é isso Atrasou demais Preciso fazer uma nova Vistoria de transferência E ir ao cartório Porque esse carro Vai fazer Registro de motor Ter que fazer a inclusão Do número de motor No documento O carro veio lá do Rio de Janeiro Mas maravilha Pedir o parzinho De placas Pretas Mini Para ele Então show de bola Cadronzinho No cavalete Aqui aguardando Revisão também Combinei com o João Ele vem aqui Na quinta-feira de manhã Agora A gente vai dar um talentão Vamos fazer A instalação Da polia nova No cadron Vamos fazer A sangragem Dos freios Que são novos Aqui da Tubarão Da 74 Também Que eu saí com ela E o pedal foi E foi indo E foi indo E quase encostou Ela no final Então vamos fazer Um sangramento Aqui dos freios E tem mais coisa Para a gente fazer Aqui que eu não lembro Agora Fazer regulagem De embreagem Aqui Eu não consigo Mexer ainda Preciso ficar quieto Então vou ficar No apoio Aqui vendo O que eu consigo Ajudar o João Fazer a regulagem Aqui da embreagem Do 72 E é isso aí Vamos lá Mostrar uma coisa Para vocês Lá na garagem Olha lá Os pneuzinhos Aqui também Anunciados Vendeu em meia hora Vão todos Lá para Minas Certo? Então vamos que vamos Dar uma chegada Lá no outro lado Mostrar para vocês Novidades da Kombi E também Vamos abrir Três pacotinhos Bacanas Que chegaram lá Bora Bom Isso aí Vamos lá Depois eu mostro A Kombi Lá para vocês Abri aqui Os pacotes Então Pecinhas que eu comprei Aqui para a Kombi Então é bom Você abrir Se certificar Mesmo pelo Mercado Livre Se é isso mesmo Que você está comprando Olha lá Coisa linda Sensacionais Um par de hastes E palhetas Originais Dyna Para Kombi Para Clipper Comprei para o Bug Aqui também Cara Um problema Que o Bug Tinha desde sempre Que ele usa Um par de tampas De válvulas Lá Aletadas Tal Tal Mas que sempre Vaza o óleo Mesmo colando A junta E tal E não está certo E fica pingando Bom Comprei um parzinho De tampas De válvulas Cromadas Aqui Vem completinho Conjunta com tudo Então Outra cerejinha Ali Que vai resolver O problema De vazamento De óleo Ali Do motor Do motor Do Bug Coisa linda E aqui Chegaram As lentes Polimáticas Coisa linda Restauradinhas Que irão Para a GTL 80 Que eu vendi Para o casal Aqui de São Paulo Espetacular Sensacional E eu estou restaurando Mais um parzinho De arteb relas Lá com ele Então é isso aí O lance Da Kombi Tudo é estudado A composição De cores A roda é preta O para-choque é branco Será que vale a pena Fazer o aro Do farol branco Então é tudo Um estudo Uma composição De repente Vale a pena Puxar mais para o cromado E fazer uma cromeação Dessas hastes Então é tudo Uma questão de gosto De composição Ali na customização Do carro Mas depois eu mostro Com detalhes Ali para vocês Certo? Vamos que vamos Hora do almoço Bora Bom Isso aí galera Pronto aqui na área Mexendo nos carros Aqui Ainda em recuperação Mas vou dando Meus pitaquinhos Mexendo aqui Vamos lá Seguinte Fuquinha Show de bola Fizemos uma regulagem Da embreagem Tudo certo Só que É o seguinte Olha lá O carburador Mesmo com esse aspecto De novo e tal Com certeza Já foi recondicionado Restaurado Enfim Mas precisará De um novo talento Então estou levando O carburador Para dar aquele trato E depois montar no carro Aguardando o certificado Aqui da placa preta Vai que vai Bom Fazer o sangramento Aqui do freio De novo Do Do GTE Estava voltando Com o carro Lá da Fabrisson E o pedal Deu uma Uma baixada Considerável Além do 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 ideal Do seguro Ali Então vamos ver O que está acontecendo Porque o freio Desse carro É inteiro novo Então não deveria Ter problema Caso tenha algum Problema aqui No cilindro mestre Vamos levantar aqui Vamos dar uma olhada Comprar as palhetinhas Os rodinhos Trocar a ponteira De escapamento Dela E praticamente Já Está pronto o carro Provavelmente A gente fez o polimento Das rodas E tal Mas é isso Magnésio É complicado Ainda mais Aqui na granja Que é bastante úmido Rodas excelentes Mas é isso O brilho vai embora Vamos lá Desmontei os pneus Aqui das mexericas Olha lá Coisa linda 2.6 2.7 E o cadrão Na sequência Aqui Vamos ganhar Um talentinho Também Já voltando Bom É isso aí Freios sangrados Pedal deu uma subida Lá Bora para o teste Certo Bom GTE 7.4 Aqui O que a gente Precisa ainda fazer No carro Repassar polimento Das rodas Comprar um par De rodinhos Para as hastes Do para-brisa Ponteira De escapamento Nova Que eu vou fazer Passar lá no Ticos Para a gente fazer Uma instalação Um botão De painel E o par De laterais De porta Que eu vou precisar Passar Na tapeçaria Para fazer E é isso aí Carrinho Seguirá Para Minas Show de bola Caranga Fuminha Bacana demais Bom Vamos lá Seguinte Fizemos a substituição Aqui das tampas De válvulas Tá Sujeira Vamos lá Agora sim Bora para o teste E ver se vai Vazar Espero que não Infelizmente A gente esqueceu Precisava de uma chave 27 Para sacar a polia Não temos aqui No momento Então depois Eu passo lá Na oficina Com o bug Para a gente fazer A substituição Da polia Jogo rápido E é isso aí Vou montar aqui Poeira comendo Bacana demais Perfilzinho U Legal Montar as lentes Eu fiz uma Uma limpezinha Das lentes Sensacional E vamos instalar Os botões Policristal Show de bola Enchi o pneu Que tinha baixado Complicado Pressão baixa Ele acaba descolando Com a Com a Com a cambagem negativa Ele vai descolando Da banda E murcha Mas é isso aí Vamos embora Montar tudo Não sei se vou montar hoje Estou em recuperação Cara Como é difícil Ficar parado Que loucura Mas vamos que vamos Ó Não sei se eu já falei Aí coloca na conta Aqui da memória Do tiozão 6 e 7 A venda Coisa linda Bora Aí galera Vamos lá Aqui na granja Olha lá 7 e 1 Pronto Para ir para Vistoria Ontem fiz uma Correria O carro precisa De uma limpeza Ainda Óbvio Mas olha lá Show de bola Fiz uma correria Ontem O carburador Bom Motor foi feito Do zero Perfeitinho Só que o carburador Que tinha aí Um aspecto bacana Que era novo Que tinha sido Recondicionado Restaurado Não estava legal Passei ontem Lá na JR Carburação No júnior Já peguei Uma base de troca Uma Solex 32 Aí eu Revisadinha Zerada Instalei aqui Bateu Pegou Tá liso A caranga Maravilha Então Partiu Vistoria Preciso Incluir O número De motor No carro Processinho Vai que vai E logo mais A placa preta Chegando Maravilha É isso aí Dei uma mexida Aqui no tubarão Hoje também Estava precisando Eu tinha colocado Umas molas Mais grossas Na dupla carburação Estava pesado O pedal Consegui com o júnior Lá na JR As molas grandes Já instalei aqui Show de bola Joguei o perfilzinho U aqui também Nas lanterninhas Nas molduras Maravilha Coisa simples Aqui durante a recuperação Né Próximos dias Serão de tempo seco Solzão Então tirei a capa Dos carros Aqui Puminha Saiu o laudo Da placa preta Maravilha Também Logo mais Com aquele detalhe Espetacular Certo Isso aí Buguinho Nas torres Aquela coisa Tem dias Que a gente Monta umas pecinhas Nos carros E É uma É um retorno Frente a Tanto trabalho Tanto tempo Tanta batalha Mas tem dias Que chegam E a gente Monta as pecinhas Nos carros E É uma satisfação Que não tem Explicação Bom As lanterninhas Já eram dele Estão aqui Até de relas Um detalhezinho Maravilha E agora Cerejas do bolo Peças que eu procurava Há muito tempo Mas há muito tempo Encontrei Olha que maravilha Agora sim Joguinho Joguinho de policristais De época Conjuntinho com a manopla Sensacional Ok Que riqueza Que riqueza Esse buguinho aqui É Incrível Isso aí Faltando a polia E vamos que vamos Passar aqui com cuidado Porque dá uma ajoelhada Na ponta do dimensionado Aqui é um prejuízo Satisfação total Que coisa Maravilhosa Certo? Olha quem está aqui Trouxe para cá também Depois a gente vai falar Sobre ela Rombia 92 Espetacular Olha lá Conjuntinho completo Até birrela Para ela Faróis Os piscas As lentes Zero Tudo Conjuntinho Rela Inventei ali O embleminha Da Kombi Alemã E aqui assim Decisões A serem tomadas Né? Vamos ver aqui A composição Olha lá Que bacana Muito legal O carro Cara Tudo em azul Na interna Os basculantes Eu levei as peças Lá para a casa nova Cromeação Para fazer A cromeação Das chapinhas Aqui Que prendem o basculante Os parafusos também Detalhezinhos Que vai ficar batendo No carro E tem mais Algumas mudanças Né? Eu fiz o ensaio Desse carro Com as rodas Miolo branco Olha lá Dimensionado Que ela tem ali Legal demais O carrinho tem um ronquinho Muito bacana E é isso Aqui não tem muito O que inventar Né? Aqui é pensar Mais ou menos Vamos colocar os para-choques Pretos nela Para de repente Ornar com as rodas Assim está bacana Bem clean Bem simples Está Eu fiz um ensaio Com as rodas Brancas Que é uma customização Também Que vem do 911 De época No 70 Fica muito legal Também Os centros De roda Brancos Né? Essas rodas Aqui são 16x15x7 Montados Nos Bridgestones 19x50x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10 Eu vou decidir aqui com a combinha, as rodas brancas ficaram muito bacanas também. Aqui o certo também, no caso do Porsche, seria os parafusos de roda pretos também, então assim, vamos deixar ela mais ou menos assim como é que está, de repente faz as hastes cromadinhas aqui para deixar uns cromadinhos no carro. É questão de gosto mesmo, porque tudo fica bacana. Aliás é isso, customização, claro que tem a ver com ter uma noção de combinações, ter uma noção de época, ter um bom gosto, com certeza tem a ver. Mas assim, entra o lance de gosto pessoal, não existe coisa errada e certa, é muito do dono do carro. Aqui ficaria legal a gente fazer os arinhos brancos, com as rodas brancas e tal, ficaria legal demais. Com esse interior azul, muito bacana. Então assim, nada decidido ainda, gosto muito do jeito que está, bastante. Vou voltar os para-choques pretos nela? Não, porque como ela é 92 e foi a partir de 94, algumas 94 tem, outras não, o ressalto na porta. Então essa aqui eu posso trazê-la para um aspecto um pouco mais da clipper antiga, usando os para-choques brancos. Mas enfim, vamos ver, ficariam legais os para-choques pretos aqui? Com certeza. Então vamos decidir aqui o que que a gente faz. Mas é isso, não tem certo, não tem errado a maioria das vezes, é questão de gosto pessoal. Ah, Theo, putz, o dia que eu comprar essa Kombi eu vou pintar os para-choques de preto, eu vou fazer os aros brancos, eu vou fazer não sei o que, maravilha, cara. É isso, é gosto pessoal. E a Kombi está demais, demais. Então, estou fazendo um volante exclusivo para ela também, não vai ter igual e que vai ficar muito bacana no carro. Conversei com o pessoal também para ver se a gente faz um somzinho para ela, porque é isso, a ideia desse carro chegando para o canal é passear com a molecada, pegar o Mateo, pegar os amiguinhos dele, sair para jogar um boliche, um futebol em um parque, comer um hamburgão, se divertir com a molecada. Basicamente foi essa a ideia que eu tive quando eu decidi fazer esse rolo doido com o Bruno no TS. Sensacional, legal demais a Kombi. Mas tem chão ainda, tem customização para fazer, mas é isso, detalhezinhos de composição de cores. Eu estou esperando chegarem as outras duas lentes Arteb Rela também, que eu estou fazendo no padrão do Puma com a borda preta, para ver se fica mais um detalhe preto na traseira dela, que está muito clean. Mas vamos ver, ou de repente voltar as rodas para o branco e fazer os aros do farol branco também. Eu estou quase pegando um spray branco aqui e condenando um dos aros mesmo, só para tomar uma decisão. Mas show de bola, a Kombi é legal demais, certo? Bom galera, é isso aí. Eu tinha gravado um outro final para esse episódio, mas vamos ficar por aqui. Estou na recuperação aqui, logo mais novidades, certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui com a Kombi, mas tem coisa para mudar. Ainda que ainda não foi, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Provavelmente as rodinhas brancas, vai ficar show de bola. Roda branca e aro de farol branco. Vamos inventar aqui até chegar naquele resultado que você olha e fala. Agora sim. Certo? Maravilha. Vamos que vamos. Esperando as placas pretas aqui, minha gente. Isso aqui ó, com a mini placa, show de bola. Em breve a venda tubarãozinha. Carrinho bom demais. Ainda não foi polido, está sujão, mas poxa vida, esse interior aqui ficou sacanagem. Certo? Obrigado pela audiência aí galera, vamos com paciência. E logo mais estaremos de volta, certo? Por favor se inscrevam no canal galera, deixem seu like, bora juntos aí. Valeu! Tchau!